Bem-vindos ao JobIT 2020, mas boa tarde, bom dia ou boa noite a quem está a ouvir esta gravação. Convite dos organizadores, queria dizer-me as várias palavras sobre o JobIT. Eu comecei com um traje alusivo à situação atual, mas eu vou mudar para ser mais fácil de falar. Eu queria começar por agradecer, em primeiro lugar, e felicitar os organizadores, tanto finalistas do MIEIC, no caso de Diogo Pereira, Eduarda e outros colegas, outros estudantes do MIEIC, em colaboração com a Associação Alune EA, que eu aqui gostaria de felicitar particularmente na pessoa do Presidente, do Sr. Presidente Jorge Teixeira, e felicita-los por manterem a realização do JobIT num contexto atual mais difícil, em que estamos a trabalhar à distância e, portanto, num modo de funcionamento diferente, que vai ser, portanto, é um modo online e essencialmente assim. Mas que acho que é um sinal importante que é dado, mesmo num contexto em que vivemos, de facto, o mundo não para, há mais vida além da Covid, e, portanto, temos é que nos adaptar às circunstâncias e mostrar resiliência. Portanto, este acho que é um sinal positivo. Por outro lado, também gostaria de agradecer e felicitar as empresas que participam, que acho que é um sinal, digamos, que participam com o intuito, obviamente, de apresentar os desafios e oportunidades que têm para os novos talentos, que, tenho a certeza, estarão brevemente graduados do MIE, que estão agora a trabalhar na dissertação. Mas acho que, digamos, a participação das empresas, aquelas que se mobilizaram a participar, é importante também para dar um sinal positivo que o mercado continua ativo, dinâmico, e à procura de talentos, portanto, obrigado também às empresas, que sei, sei que são, penso que são mais do que 10 empresas, que vão intervir nos 3 dias em que está prevista, digamos, as sessões do Job IT. Por outro lado, queria aproveitar a oportunidade, dirigindo-me aqui particularmente aos finalistas do MIEIC, que, digamos, não nos vemos presencialmente, embora eu, de uma vez ou outra, vou afacular. Sei que estão agora a trabalhar nas licitações, e, portanto, brevemente estão a terminar, mas era também dar uma palavra de encrujamento e de alento, no contexto atual, que, de facto, na nossa área temos que ver, digamos, há um conjunto de dificuldades pelo que estamos a atravessar, mas, por outro lado, também temos que ver do lado positivo o conjunto de oportunidades que são realçadas na situação atual. De facto, essa questão da pandemia que estamos a viver agora, e que poderá ainda continuar por algum tempo, foi também um acelerador de tendências que trazem oportunidades na nossa área. Eu aqui gostaria de referir, pelo menos, duas. Uma é a questão do trabalho à distância, trabalho remoto. Agora, por força das circunstâncias, a maior parte de nós estamos a trabalhar remotamente, o que na área da IT se mostra que, de facto, é perfeitamente possível, viável e, na maior parte das vezes, sem impacto, digamos, negativo, em termos de produtividade, ou até com ganhos de produtividade. Portanto, essa é uma tendência que já se verificava na sociedade e, portanto, conheço vários graduados do MIEI que estão a trabalhar, alguns, portanto, podem estar no Porto e a trabalhar remotamente, para os Estados Unidos, Inglaterra, etc., que têm alguns, portanto, permite conciliar, às vezes, portanto, estar mais próximo dos amigos, ou seja, o que pode estar à distância é o trabalho, se calhar é melhor que os amigos e a família estejam próximos, e permite-nos conciliar, às vezes, uma boa qualidade de vida, com trabalhos interessantes, em que estamos a trabalhar com empresas interessantes, com colegas profissionais interessantes, e, portanto, esta é uma tendência que reforçou e que eu acho que é interessante também que pensem, agora que estão a pensar em oportunidades de trabalho, pensem também como é que se pode ser explorado de uma forma continuada e tirando benefícios. O outro aspecto é também o aceleramento de uma tendência que nós estávamos a ficar, que é o que se fala muito da transformação digital das empresas e da economia, é algo que, de facto, muitos negócios hoje em dia na área têm a ver com isso, e a verdade é que a situação atual veio acelerar essa tendência, a esse propósito, lembro-me há poucos dias ver um posto no Facebook, digamos, um inquérito que pergunta às empresas o que é que motivou a transformação digital, o que é que está a motivar, digamos, o contato do CEO, dos clientes, etc., mas uma das opções é a Covid, que, obviamente, é a opção mais selecionada. Portanto, e de facto a situação atual está, digamos, a obrigar as empresas, digamos, a acelerar um percurso que já estava a ser feito. E é um percurso que, do ponto de vista de quem se está a formar agora na área da engenharia informática, que responde a muitas oportunidades e também, nomeadamente, a possibilidade de contribuir decisivamente para todas as áreas da sociedade. Outro aspecto que eu, também, para quem, digamos, vai brevemente para o mercado, que também é de realçar e que, digamos, que nos favorece, é algo que é conhecido, digamos, ultimamente a Portugal e não só a região de Porto, mas de todo o país, que é o grande dinamismo que existe nesta área, na área das tecnologias de informação e comunicação. Há um nome que as pessoas, às vezes, não conhecem, que eu costumo referir, de um estudo da União Europeia, os dados que existem são do período de 2011 a 2016, em que Portugal se destaca na União Europeia por ter um crescimento de perto de 30% ao ano do número de profissionais a trabalhar em desenvolvimento de aplicações, análise, funções de análise e similares. Enquanto que a média na União Europeia, portanto, isto é o crescimento anual. Na União Europeia, uma média que foi cerca de 5% ao ano. Portanto, isto também é um sinal do grande dinamismo do mercado, na região, e que está associado também aos nomes que nós vemos de empresas a instalarem-se centros de desenvolvimento e centros de investigação na região e também empreendedores e profissionais de outros países a verem em Portugal um sítio interessante para negócios, para trabalho, para viver. Portanto, a minha mensagem é que há aqui um conjunto de aspectos positivos que temos que ver e, portanto, para enfrentar o futuro com ânimo oportunidades e trabalho não faltará. E, portanto, o que eu desejo é, digamos, a quem está a participar no Job IT 2020 é que tirem partido do trabalho que está a ser feito em prol da sociedade, pelo Job IT e pelas empresas, tirem partido para conhecer melhor as oportunidades que existem, os desafios que existem no mercado, nas empresas que estão no mercado, conheçam, portanto, para tomar decisões mais informadas em relação ao vosso futuro profissional, pensando não só no curto prazo mas também no médio e longo prazo como é que pensarem também como é que vocês poderão contribuir para mudanças positivas na sociedade e enfrentar, ajudar a sociedade em geral a enfrentar os grandes desafios que temos pela frente, a transformação digital, a situação mais no curto prazo relacionada com questões de saúde, mas também desafios no médio prazo relacionados com o ambiente e outros. Portanto, tirem partido da Jovem Aiti, desejo felicidades para esta edição, portanto, é um desejo relubrado considerando as circunstâncias atuais e muito obrigado a todos, os maiores sucessos para a Jovem Aiti e depois para o vosso futuro profissional. Obrigado. Obrigado. Obrigado.